Apareceu uma dúvida, entre os nossos vídeos, sobre o sistema de ABS. O pessoal pergunta muito aí como o sistema do ABS, ele regula a pressão entre as rodas, como que ele alivia a pressão do freio, roda por roda. Então é o seguinte, aqui eu tenho um módulo do ABS, onde eu tenho quatro canais aqui. Cada canalzinho desse é uma roda do carro. O sistema de freio, quando você pisa no freio, você aciona o cilindro mestre, ele vai dar pressão no fluido de freio nas quatro rodas. Mas antes de ir para a roda, essa pressão entra aqui pelo módulo do ABS e ele distribui para cada roda do carro. Como o ABS tem sensores em cada roda, que está medindo a velocidade roda por roda, quando ele vê uma das rodas chegando na velocidade zero, ele compara com as outras três, o que ele vai fazer? Ele vai aliviar a pressão daquela roda para ela não travar. Quando ela volta para uma velocidade determinada pelo fabricante, ele volta a ter pressão para aquela roda voltar a frear. Então o sistema do ABS funciona dessa maneira, mas isso é infração de segundos. É muito rápido. A hora que ele está chegando perto de zero, ele já alivia a pressão, de repente ele já volta a pressão, porque a roda já voltou a ter uma certa velocidade. Então, para curiosidade, aqui o módulo do ABS. Eu vou abrir ele aqui, ele tem um motor, uma bomba, né? É um motorzinho elétrico, que ele vai fazer o fluido circular dentro do módulo. Aqui é um módulo eletrônico, tá? Aqui eu tenho várias eletroválvulas aqui, que são ligadas diretamente no canal que vai roda para roda. Então é essas válvulas aqui que fecham e abrem, aliviando a pressão ou liberando a pressão para a roda que está travando, né? Isso é muito rápido. São válvulas eletrônicas aqui que só tem o sistema abre e fecha. Dessa maneira faz você ter controle do carro numa frenagem. O ABS, ele não diminui a distância de frenagem em si, né? Lógico que chega a diminuir porque o sistema é mais eficiente, porque ele não deixa a roda travar. Mas o ponto essencial do ABS é você ter controle na hora da frenagem. Porque se você travar as rodas e você virar o volante, o carro vai continuar indo em linha reta. Porque o ponto de atrito ali dos pneus com asfalto, ele não muda. Você vira a roda, o atrito vai estar no mesmo lugar, o carro vai acabar indo reto. E com o ABS você consegue frear forte, desviar de um obstáculo, tá? Quando uma roda, por exemplo, se você desvia para o acostamento, você tem duas rodas na terra e duas no asfalto, o carro vai continuar freando retinho. Então esse que é o grande charme aqui do ABS é a segurança, né? O que ele busca é a segurança, uma frenagem correta e com controle. Um carro com sistema de ABS não quer dizer que ele freia na metade do espaço de um carro sem o sistema. Mas sim, você tem mais controle na chuva, uma roda na terra e uma no asfalto e mais controle numa freada brusca para desviar de um obstáculo. Então espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe aqui o seu joinha. Até a próxima. Tchau!